Hoje nós estamos aqui no Cânion do Xinguó, que faz divisa com os estados de Alagoas, Sergipe e também da Bahia. É um ambiente natural, lindíssimo. Estivemos agora no Cânion. E aqui essa piscina, que ao mesmo tempo é natural e ao mesmo tempo cercada, ao mesmo tempo é artificial. Mostra, por favor, o Cânion para o pessoal. Olha que coisa linda, formação rochosa, secular disso aqui. Mostra a galera na piscina também. Olha que coisa linda, aqui no São Francisco. Aproveitando as maiagens no Rio São Francisco. Eu estou com o apoio aqui de uma boia, porque onde nós estamos neste momento tem em torno de nove metros de profundidade. Então, para poder gravar e ter um certo equilíbrio, a gente tem que estar aqui com o suporte da boia. É muito bonito aqui, tanto o Cânion quanto as águas, o velho Chico, com as suas margens maravilhosas, vegetação característica da região, enfim, muito bonita as formações rochosas e aconselhável. É um passeio, portanto, imperdível.